Olá, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Haddike. Você aqui entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos a escrever. Meu nome é Letícia Haddike, eu sou experta na escrita, trabalho como perita grafotécnica, grafóloga, sou professora do Instituto Haddike, Centro de Pesquisa da Escrita, aonde eu ensino diversos alunos a entenderem melhor como que na escrita é possível a gente ter desde uma fonte de renda extra, saber como entender melhor as nossas profissões, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente tenha realmente um avanço, né? Porque muito se sabe, mas em específico sobre a cabeça das pessoas, aí fica mais difícil. E é nesse sentido onde a grafologia vai te dar assertividade na tomada de decisões, e você compreender melhor como as pessoas funcionam, compreender a si mesmo e também ajudar as pessoas a se entenderem melhor. Olha só que profissão legal! Pensando nisso, eu vim aqui hoje para falar sobre como que é essa profissão de um grafólogo e quanto ganha um grafólogo. Se você acabou de chegar aqui, já sabe, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas e fala assim, olha, existe uma forma de entender melhor os outros que é a escrita. E nesse lugar, a gente chega no inconsciente da pessoa. Ninguém pode fingir uma escrita. Então, por esse é o caminho principal para a gente entender melhor como a pessoa funciona. Bom, gente, vamos lá então, né? Essa é uma pergunta que realmente muitos fazem sobre, Ah, Letícia, eu queria me tornar uma grafóloga, mas quanto custa, né, para fazer uma análise ou quanto ganha um profissional dessa área? E eu, mais uma vez, aqui estou com as minhas anotações, que eu sempre me preparo para gravar esses vídeos para vocês. E eu quero, né, antes de tudo, começar explicando. Alguns conhecem a grafologia, mas outros não. O que é a grafologia? A grafologia é o estudo da escrita, não no sentido de letra bonita, caligrafia, não é isso. É como que a nossa personalidade se manifesta através desses gestos a escrever. A grafologia é uma disciplina autônoma, ela é interdependente, ela não precisa da psicologia, da psicanálise ou de outras disciplinas para que ela seja estudada, enfim. A grafologia é o estudo do traço e, através desse traço, os comportamentos que são possíveis de ser visualizados ali nos gestos a escrever. A grafologia é uma disciplina usada para compreender como funciona a personalidade, o caráter, as competências, as escolhas que uma pessoa vai fazer durante a vida dela. como que ela vai reagir, qual é a tendência desse comportamento quando ela estiver, por exemplo, sob estresse, quando ela estiver mais calma. Então, muitas pessoas pensam, nossa, mas isso parece uma mágica, isso parece uma adivinhação e não é. É um estudo. Por quê? Você já reparou, por exemplo, como a sua letra muda? Se você estiver mais estressada, mais incomodada ou mais calma, essa letra vai mudar. Por quê? A nossa escrita está sob a influência imediata do cérebro, porque o órgão escritor é a mão. Esse órgão que escreve está sob a influência do mecanismo do nosso centro nervoso central. A nossa mente manda os comandos e aí a gente escreve. Essa mente, ela está cheia de conexões neurológicas. E é aí que entra o estudo e o trabalho de um grafólogo ou um grafonalista, como outras pessoas podem chamar. As duas palavras querem dizer a mesma coisa. Então, a grafologia é utilizada para compreender os traços de personalidade de uma pessoa, seus comportamentos, suas competências. E para que serve? É um trabalho para, desde conhecer o seu interior, ou também ajudar uma empresa a contratar uma pessoa ao candidato certo, que vai combinar com aquela tarefa, aquela área que ela está procurando. Então, existem algumas coisas que a gente precisa refletir sobre a questão da profissão de um grafólogo. Primeira coisa que é, não tem uma formação acadêmica que você vai na faculdade e estuda grafologia. Isso não existe. A grafologia, ela é uma disciplina autônoma. Ela não tem uma faculdade, isso em nenhum lugar do mundo. Não tem uma faculdade de grafologia, assim como não tem a faculdade da psicanálise. A grafologia, ela é uma disciplina estudada à parte. Mas, existem muitos grafólogos que são formados em psicologias, em ciências sociais, em ciências linguísticas e outras áreas relacionadas. Por quê? A grafologia, ela não é uma ciência absoluta. Ela é interconectada. Ela se conecta com outras disciplinas. Se você for uma psicóloga ou um psicanalista, com certeza, quando eu falo, por exemplo, de ego, super ego, instintos, você já sabe do que eu estou falando. Esses mesmos movimentos estão na escrita. Se você é psicóloga, por exemplo, quando eu falar da psicologia analítica de Jung, eu posso te dizer que na escrita existem as relações dessas conexões com a escrita, os mecanismos de defesa da personalidade. Então, seja qual for a sua formação, a grafologia, ela vai ampliar o teu resultado para o teu cliente e para você mesma, porque vai direto no inconsciente. Não se trata de uma compreensão subjetiva do que você acredita que ele tenha, mas sim de que, de fato, como aquilo está reproduzindo no papel. É como se no papel fosse uma espécie de constatação daquilo que a pessoa tem por dentro, entende? Se você é médica ou médico, por exemplo, na escrita a gente consegue identificar as patologias. Por quê? Elas afetam o cérebro de forma diferente. Nós temos um estudo, por exemplo, de uma grafóloga chamada Adriana Zirioto, na Argentina. Ela trabalha junto com os médicos dentro do Hospital das Clínicas para auxiliar os doentes que têm Alzheimer na reconstrução do movimento gráfico para melhorar a autoestima. Então, eu estou falando de uma conexão entre escrita e mente. Então, para você se tornar um grafólogo, a primeira coisa é que você tem que ter uma formação em grafologia. Essa formação, no mercado, existem diversos. Pode ser desde uma formação muito extensa ou encurta, enfim, o que eu ofereço dentro do Instituto Radai, que é uma formação bastante específica, para que você possa já começar, dar os primeiros passos, ter pequenos resultados. Porque eu sei, como coach, como terapeuta, como empresária, que a gente se anima muito quando a gente começa a colocar a mão na massa e vê resultado. Então, eu fiz uma metodologia, criei essa metodologia para ensinar os passos que você necessita para se tornar um grafólogo. As coisas mais importantes que você tem que ter como base para iniciar. E com o tempo, você vai se especializando, assim como eu. Esses cursos que existem, que tem dentro do Instituto Radai, que eu abordo desde a parte inicial, a base mesmo, com as especializações. E a parte da aplicação prática da grafologia, a gente faz isso numa comunidade, que é a comunidade do Instituto Radai. A gente chama ela de GrafoSpace. Esse é um lugar onde os grafólogos, alunos formados por mim, eles têm um acompanhamento. E aí, sim, eles vão, na prática, começar a colocar tudo o que eles aprenderam no dia a dia. Outra coisa também que vai influenciar quanto custa, ou quanto ganha um grafólogo, é a questão de aprimoramento que ele tem. Se é um grafólogo que não se aprimora, que só tem o básico, ele vai ter um valor de mercado, assim como qualquer profissional. Se é um grafólogo que está sempre investindo em se conhecer, entender melhor outras disciplinas, para que ele possa ampliar o olhar dele enquanto um grafólogo, ele também vai ter um valor diferenciado nos seus atendimentos. Isso conta bastante. A grafologia, ela está sempre em evolução. E ela não é só utilizada, por exemplo, para contratar pessoas, ou para ver comportamentos. A gente, por exemplo, hoje fala de neurociências. Quando a gente fala sobre neurociências, a gente aprofunda ainda mais esse conhecimento. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente identifica na escrita quais são esses padrões. Quando a gente, por exemplo, aborda o assunto do Enneagrama, dá para a gente identificar os tipos de personalidade que vão aparecer na escrita, seus mecanismos de defesa, como que é a formação da personalidade daquela pessoa, qual a idade do trauma que ela teve. Tudo isso eu ensino dentro do Instituto Hataic. Mas um aluno não começa do zero sabendo tudo isso de uma vez, concorda? Isso leva um certo tempo. Não um tempo infinito, mas um leva um certo tempo em investimento para você cada vez ficar melhor na área. Outra coisa também que influencia é a ética profissional. Um grafólogo profissional, ele precisa ter uma ética. Por quê? Ali a gente lida na escrita com informações muito sensíveis das pessoas. Não se pode sair falando disso de forma aberta. Se você vai a um profissional que de fato é, ele vai considerar esse ponto e não sair falando de coisas suas particulares para as pessoas que nem simplesmente você sabe quem são. Então existe um código de segurança aí, de ética, onde essas informações precisam ser sempre tratadas com bastante cuidado e com uma certa autorização de quem é o grafo analisado, que a gente chama assim. Outra coisa importante que um grafólogo deve ter é uma capacidade de se comunicar de forma efetiva, né? E interpretar aquele traço de comportamento de forma compreensível. Imagina se eu falo para você assim, olha, na letra, você tem um comportamento de ser uma pessoa de alto nível de sensibilidade. Você vai olhar para mim e vai falar assim, tá, entendi, mas o que isso quer dizer na prática? Quando a gente fala com um grafólogo mais experiente, uma pessoa que já tem mais conhecimentos, ela vai saber como entregar essa informação. Isso nada mais, nada menos quer dizer que você é uma pessoa que necessita olhar mais para as suas emoções e saber identificar como que é que você está lidando com o que entra, com o que você está vendo de informações para você e de que forma que você está entregando aos outros, aos demais. Será que é uma forma exagerada? Será que não? Então, percebe? Apenas só falar que você tem uma alta sensibilidade não vai agregar tanto valor do que melhorar a tua comunicação com as pessoas. Por isso, que quanto ganha um grafólogo vai influenciar muito. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, uma pessoa mais básica ou que não saiba muito sobre grafologia ou não tem muito conhecimento ainda, hoje nós estamos em 2024, hoje é janeiro de 2024. Basicamente, uma análise pode custar de 350 a 400 reais e depois ir progredindo para meio salário mínimo, em geral 800 reais e daí por diante. porque depende muito da personalidade que cada um de nós temos e como que a gente coloca aquilo na prática, entende? Existem pessoas, são alunos, que têm mais medo de se desenvolver ou de fazer uma análise grafológica e aí quando você coloca uma proposta, o aluno tem medo de se desenvolver e ele acha que ele não vai conseguir, entende? Então, essa pessoa, ela precisa fazer um trabalho interior, realmente, pra ela entender que dá, é capaz, que ela tem essa condição pra que ela consiga ser um ponto de luz e ajuda pros outros e fazer um bom trabalho, né? Um grafólogo, ele não é uma máquina e nós, que trabalhamos com pessoas e gostamos de pessoas, não podemos tratar os outros como um monte de técnica. Então, dentro do Instituto Radar é que tudo isso que eu estou falando aqui de maneira geral, eu explico muito bem aos alunos, por isso que dentro da GrafoSpace é um lugar onde os alunos estão se desenvolvendo pra serem profissionais de alto valor de mercado, pra serem profissionais reconhecidos, pra que eles tenham segurança em como aplicar aquele conhecimento que eles tiveram técnico pra uma pessoa, né? Que tá precisando de uma palavra, de um conhecimento ou de uma empresa que tá tentando entender se aquele colaborador realmente vai atender a demanda dela. Isso aí a gente ensina, eu ensino dentro do treinamento de Grafologia Empresarial, né? Pra as empresas, pra gerir conflitos, desenvolver pessoas. Então, percebe, existe um caminho muito longo de atuação também dentro da Grafologia, né? A gente pode, desde a área de recursos humanos, seleção de pessoas, aconselhamento, né? E outras também, é uma profissão muito versátil e que vai desde, no mínimo, aí uns 350 reais, né? Na data de hoje, aqui em janeiro de 2024, até infinito. Daí depende do quanto que você, como profissional, vai investir na sua carreira, do tempo que você vai dedicar, dos livros que você vai ter lido e supervisões e mentorias que você vai ter feito, de seminários e congressos que você deve ter lido. Tudo isso vai influenciar a entrega que você vai fazer para o seu cliente. E você, como profissional, sabendo dessa faixa de 350, no mínimo, né? E aí, como eu falei, depende do resto de quanto você vai, como que você vai lidar na tua vida, na tua carreira, com a tua hora, a tua disponibilidade, quantas pessoas você quer atender por dia, porque a Grafologia não tem uma tabela, que você, ah, vale tanto, então eu vou fazer isso. Mas a média é essa que eu falei, no mínimo, 350, você pode também pensar em meio salário mínimo, se tiver mais informações, se você for uma pessoa com mais capacitação, tá? Então, existem diversos fatores que influenciam o salário de um Grafólogo, lembrando que um Grafólogo, ele não vai ser uma pessoa contratada, ele é, em geral, um empreendedor, um empresário, né, uma pessoa que tem uma possibilidade de fazer um trabalho extra e aí passar para as outras empresas e vender a sua consultoria, tá? Então, temos também sempre que levar em consideração a localização geográfica que você está, né, o lugar do mundo que você vive, isso também atua, influencia bastante, mas, conversando com os meus colegas de outros países, por exemplo, eles vão cobrar 350 dólares, né, e aí se a gente fizer a conversão você vai falar, nossa, mas é muito, mas lá a referência é quase a mesma coisa, né, então, esses são os caminhos para você saber quanto que ganha um Grafólogo e eu te convido a você fazer parte do Instituto Radar, que conheça um pouco mais de como que a escrita pode ser um caminho para você ter uma fonte de renda extra, estudando lá no Instituto Radar que você vai aprender isso e vai te ajudar também a ser um profissional diferenciado. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado aí de alguma forma e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!